Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouco diferente, porque nós vamos falar sobre a situação que está acontecendo, inclusive dos protestos, diante da morte de um cidadão negro por um policial, e ele mora aqui em Orlando. Bom, e vamos tentando avistar alguma coisa aqui dentro do condomínio. Ali, ó, tem muita gente ali na porta. Da casa? É, eu vi por ali, ó. Ih, nossa, tem polícia. Nossa, que confusão. Olha, está sendo 3h30, então, tem um protesto aqui. Ó, notícias, tem muitos carros. É aqui, ó, Brightland. É aqui. É aqui. Olha como é que está. A rua está interditada. Dá pra ver, né? A rua está interditada. Tem repórteres, policiais, e já mais cedo, muitos helicópteros. A coisa que está complicada. A gente vai mostrando pra vocês aí o desenrolar da história. E 3h30, né? Deve ter muita gente aqui no condomínio. Não acredito que a gente vai conseguir nem entrar aqui pra ver nada, não sei. Mas a gente vai acompanhando aí, mostrando. E já tivemos notícias de que o policial acusado da morte do rapaz já foi preso. Olha, a gente está aqui dentro do Lake Burden, desse condomínio. E eu vou virar, a gente vai virar aqui agora na rua. Olha, ó, ali, já começa a ver carro de polícia ali na esquina. E o protesto aí, ó. Passa bem devagarinho. O rapaz com a placa já. Já tem gente se preparando pro protesto. Tá vendo o rapaz com a placa aqui. Já vai ser... Gente, olha, só não vai ser mais confusão. Porque tem... Tá muito bem policiado. Pessoas ali na esquina. Olha como é que tá a rua. Tá interditada. Só moradores que podem passar. Também pra não ter muita confusão, né? Então, ó. São repórteres. Depois que descobriram que ele mora aqui. E só pra vocês terem dimensão do que eu tô falando. Esse condomínio aqui é o Lake Burden. Ali do outro lado é o supermercado Publix. E o meu condomínio é logo ali. Naquela rua direita. Então, a gente tem... Estamos muito próximos ao local onde mora, né? A esse policial. Que tá, então, sendo investigado. E tem vários protestos pelos Estados Unidos. Pela morte do rapaz. A história da morte do rapaz ter sido em Louisiana. Aqui na televisão da Flórida. Especificamente em Orlando. Por exemplo, esse canal que vocês estão vendo aí no vídeo. O Canal 9. Está passando várias reportagens sobre a morte dele. E como ele mora aqui em Orlando. Vários protestos foram organizados, né? Inclusive na porta da casa dele. As ruas estão fechadas. Tem muitos helicópteros sobrevoando a região. Mas os canais de televisão estão mostrando os protestos que estão se espalhando por todos os Estados Unidos. Então, lugares como Nova York, Denver, Connecticut, Washington. Inclusive a Casa Branca precisou ser fechada devido aos ataques que estão tendo. Porque os ataques estão sendo muito violentos. Pessoas estão ateando fogo em vários estabelecimentos. Quebrando carros. Inclusive os carros estão sendo incendiados. Não está sendo só um protesto pacífico. Aqui, por exemplo, nós vimos protestos pacíficos com cartazes. Pessoas se reunindo em frente à casa do rapaz. Mas vocês podem ver aí na reportagem que vários lugares foram incendiados. Pichação pelas casas. Lugares depredados pelas ruas. Os xerifes das cidades. Os policiais estão tendo um trabalho redobrado. Para poder controlar a situação. Estão pedindo que a população faça manifestações pacíficas. Para que não haja prejuízo para a cidade também. Nem para os imóveis da região. Nem para os carros. E para nada. Bom dia, galerinha. Tudo bem? Então. Tivemos que chamar a polícia ontem. Pois é. Chamamos a polícia porque ontem a gente... Ontem, ontem. O dia de ontem aconteceu muita coisa aqui ao redor. E no condomínio de nós moramos, né? Aqui ao redor. Vocês têm acompanhado aí no Brasil. Em qualquer lugar do mundo aí. Sobre o policial que matou. Sufocado. Um cidadão negro, né? Então. Esse policial, ele reside... Reside não. Ele tem casa aqui. Em frente ao condomínio de onde nós moramos. É uma casa aqui. Então ontem teve protesto. Teve polícia. Teve helicóptero. Teve reportagem. Teve tudo aqui. Então. O outro dia foi muito tenso. Que à noite nós estávamos aqui vendo televisão. Sentado ali. Filme de terror, né? Você imagina. Todo mundo sentado vendo filme de terror. Sobre caverna, escuro e tal. Daqui a pouco, caramba. Do nada. Teve socão na porta. Pô, o bumbum da sala. A gente deu um pulo. A gente estava sentado aqui. Né? A porta ali. E um socão assim. Bau, 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 bau. A gente deu um pulo. Eu não sei se a gente já estava tenso com o filme. Nós demos um pulo. Aí eu apaguei as luzes da casa. E fui. Chamei. Aí eu falei. Viviana, liga para a polícia. Aí a Viviana foi. Ligou para a polícia. Aí a polícia veio e tal. Falou com a gente que estava difícil. O dia de ontem. Mas já deu a volta aqui em algum condomínio. Aqui na rua. Aqui de trás. Na frente. Não viu ninguém. Provavelmente alguém socou e correu para perturbar mesmo. Para atrasar nosso juízo. E com isso eu só fiz dormir 2 horas da manhã. Eu fiquei toda hora olhando pela janela. Preocupado, né? Não sei. Não é assim. A gente chegou aqui tem pouco tempo. E nunca passamos por isso. E eu botei no grupo do condomínio. E me avisaram. Os moradores mais antigos. Que realmente pode ter sido a molecada mesmo. Entendeu? E a gente acabou vendo um aplicativo que tem aqui. Do bairro, né? Que arrombaram. Um condomínio em frente ao nosso. Arrombaram o vírus de um carro. De um carro. Quebraram, né? Para tirar só simplesmente um iPod. Que a moça deixou em cima do banco. Não quiser pegar mais nada. Então tudo reflexo de ontem. Por quê? O protesto que estava marcado ontem. Às 3 horas da tarde. Pela internet. Vinha uma pessoa de outros bairros. De outros condomínios. Vinha uma pessoa de outros. Até de outros estados. Programando para esse protesto, né? Então, assim. Né? Então, imagino, né? Mas, estamos bem. Estamos aqui. Acordamos. Ai, ai. E está aí, ó. Acorda aí. O dia de hoje vai ser longo. Vamos ver como é que está aqui fora com a gente. Não quer ter ninguém aqui. Também não chega assim, né? Chega para tanto. Está tudo direitinho. Ninguém roubou nada. As cadeiras estão ali no local. Esse armáriozinho já está aqui. Já de maneira já tem um tempo. Ninguém mexe. Que eu passei um verniz nele aqui. Estou vendo se o sol, não sei se o vento. A temperatura aqui é mais quente. Tira esse cheiro de verniz. Ninguém roubou nada, nada. Apesar que as cadeiras saíram correndo, ó. Nós temos esse cachorro aqui que ele acende essa lanterna dele que está na boca dele aqui. E é isso aí, ó. Deixa eu tentar para virar. Nós temos aqui, ó. Essas duas lanternazinhas que ela acende com a luz solar, né? Ela absorve a luz solar e à noite ela acende também. É só tirar, assim, puxar e levar. Mas ninguém roubou também nada. Quer dizer, a intenção foi mesmo perturbar. Olha o cachorro que eu falei, ó. Que bonitinho. A intenção foi essa mesmo. A intenção foi só perturbar. Então, a pessoa veio aqui. Pá, pá, pá. Bateu e correu. Entendeu? Mas, assim... Por medida de segurança, eu vou pôr a câmera aqui. Isso inibe também esses engraçadinhos também que... De uma certa forma, tira o nosso sono, né? Deixa a gente meio tensa. A Giovanna, minha filha, ficou chorando, com medo. E é isso aí. Um abraço a todo mundo aí. E... Vamos que vamos. Vamos ver o que vai acontecer hoje durante o dia aí. Um abraço. Bem, como vocês viram aí no vídeo mais cedo, eu mostrei que a rua estava bem policiada. E a confusão está muito grande aqui, perto de onde o policial morava, porque agora ele está preso. Então, ele não mora mais nesse apartamento. Mas as confusões, os protestos continuam por toda Orlando e outras cidades e estados dos Estados Unidos. Esse vídeo aí que vocês estão vendo agora é uma reportagem que passou hoje, agora há pouco, na televisão. E que mostra que os protestos em downtown Orlando continuam, ainda continuam tendo depredações. As pessoas não estão fazendo protestos pacíficos. E é isso aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Comenta aqui embaixo o que você está achando dessa história toda. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações sempre que nós postarmos um vídeo novo. E até a próxima. Vou deixar vocês agora com a mensagem que o xerife aqui de Orlando publicou no Instagram solicitando que todas as pessoas da cidade permaneçam em casa para a maior segurança de todos. Até a próxima. Tchau. This is video outside of the Amway Center. You can see a group of people chanting. News 6 noticed different groups of protesters throughout the downtown and police presence in a number of areas. Williams says another group held a sit-in at City Hall, adding it didn't seem organized.